O lance, o Canteiros, o Cáceres abria pela direita, não conseguiu ficar com ela, o time do Corinthians começa a trabalhar, esse é o Renato Augusto, voltando para buscar o jogo. O Corinthians é jogado, foi buscar lá na defesa, trabalhou bem, driblou, tocou a bola no Wagner, veio de trás de Bruno Henrique, faz a abertura para o Malcom. 37 minutos do primeiro tempo do Maracanã, 1 a 0 para o Corinthians, o gol.